Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada diária e torcendo para que você esteja não só acessando esse conhecimento, mas pondo em prática e falando da sua própria experiência. Vamos para a sacada de hoje. É a seguinte, parta do referencial de que todas as respostas já estão dentro de você. Por que você pode acessar livremente as memórias quânticas? Então, você só precisa fazer as perguntas certas para chegar até a fonte de sabedoria inata, o campo de infinitas possibilidades, onde residem todas as soluções. Conecte-se com confiança quântica. Então, conhecimento trazido pela física moderna, que envolve a física quântica e relativística, ela aponta exatamente isso. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo na nossa vida está produzindo memória, arquivos de memória. E tudo que a humanidade já produziu até hoje também é um grande arquivo de memória. Na verdade, todo o seu humano tem dentro dele o potencial de acessar todos esses arquivos. Não é à toa que você vai encontrar grandes mestres como Jesus e dizia, olha, Deus está dentro de você. E Deus está associado a qual é a visão de Deus, uma visão científica de Deus. É o campo das infinitas possibilidades. É o campo, ou seja, é a fonte que é capaz de manifestar todas as coisas. E aí a ciência hoje está corroborando desse pensamento, a partir das experiências que mostram exatamente que essas possibilidades estão aí disponíveis. É assim que as grandes descobertas são feitas. São as pessoas que se conectam, se conectam a essas possibilidades, que confiam, que desenvolvem a confiança quântica de transformar a sua vida a partir de novos referenciais. Então, o que nós estamos trazendo aqui é que é possível você acessar a essas possibilidades, as melhores possibilidades, treinar a mente para educar o seu cérebro a fazer melhores escolhas e acessar esse grande, esse imenso potencial que está aí disponível agora, está disponível agora para você. Então, veja o que é que você está fazendo para trazer essa ousadia, qual é o nível de confiança que você está levando, trazendo para a sua vida, para que você possa acessar realmente a vida dos seus sonhos. Se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e em fevereiro você poderá acompanhar todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, nosso curso, nosso curso Salto Quântico, que eu estarei lançando a próxima turma em fevereiro de 2017. Você é o nosso convidado, nossa convidada, quem sabe você possa nos acompanhar nessa jornada evolutiva. Um grande abraço e até lá!